Eita, manda tirar o... Quanto custa tirar o bilhete? Dois reais? Um ano? Hã? Não, você vai pagar eu aí, que isso aqui vai pro YouTube, aqui, ó. Você que tem que pagar pra gente. Nada, você que vai pagar aí. Ele vai ficar famoso, o papagaio. Não, ele já é famoso há cento e cento anos. Deixa eu tirar uma foto junto. Isso aí é papagaio ou não é? Isso aí é louro. Ele já é famoso há cento e cento anos. Como você chama esse negócio aqui? Isso aqui é louro, louro. São feio realismo. Louro, vem cá, louro.